Como declarar a despesa com o Dentista 2024? Vem cá, eu vou entrar aqui na tela do meu computador aqui agora, vou explicar pra vocês de uma forma bem simples e rápida como que você vai declarar o seu dentista e o gasto que você teve com o dentista ou o gasto que o seu dependente teve de dentista, beleza? Vem comigo na tela do meu computador. Ah, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, nosso canal tá chegando a 10 mil seguidores, então peço você pra se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a gente a bater essa meta. Vamos lá, já aqui na tela do meu computador, vamos supor que você vai declarar dentista pra você, tá? Essa é a situação. Vamos supor que você vai declarar aí uma despesa de dentista, que é sua despesa, tá? Já aqui dentro do programa do Imposto de Renda, vocês vão aqui em Pagamentos Efetuados, você vai digitar aqui em Novo e vai colocar aqui, ó, Dentista. Vamos ver aqui? Dentista, você pode até digitar, ó, Dentista no Brasil e Dentista no Exterior, beleza? Então, assim, ó, esse tipo aqui de dentista é aquele dentista que te dá o recibo, tá bom? Porque aqui, ó, você pode ver, ó, titular. Vamos supor que é pra você, né? Você coloca o recibo dele. Mas vamos supor que você foi numa clínica odontológica. E a clínica odontológica, ela tem um CNPJ. Como que eu declaro o dentista que tem CNPJ e não CPF? Vocês vão colocar nesse código aqui. Você vai digitar aqui, hospital, ó. Então, você vai colocar, como se for no Brasil, você vai colocar aqui, hospitais, clínicas e laboratório no Brasil. Beleza? E vai colocar titular. Agora, vamos supor que essa despesa aqui, ela seja do seu filho. Como declarar aí a minha despesa com o dentista do meu filho? Do meus dependentes. Você vai colocar o seu dependente aqui. Eu tenho um vídeo aqui explicando como que a gente declara dependente. Você coloca o seu dependente e vem aqui em pagamentos, novo. Se o dentista te der um recibo, você vai colocar aqui dentista. E se o dentista te der dado uma nota fiscal, você vai colocar hospital, tá? Eu vou colocar hospital aqui. Hospital e clínicas e laboratórios no Brasil. E vou marcar aqui dependente. Como foi o meu filho que teve, ou foi a minha filha que teve uma despesa, eu marco aqui dependentes. E como eu lancei lá em cima, lá dependente, vai aparecer aqui pra mim, tá? Aí na hora que vai aparecer aqui, eu coloco o CNPJ da clínica, né? Lá da odontologia, né? Da nota fiscal que ele me mandou. Aí eu coloco o nome da empresa aqui e coloco o que foi feito. Ah, foi feita uma reforma no meu dente, um SIS, alguma coisa assim. Você coloca, tá bom? E você coloca aqui o valor total da nota fiscal. Beleza? Vem aqui ok. E já vai aparecer pra vocês aí a dedução, dando a opção aí de qual declaração vai ser melhor pra você declarar. Se é na simplificada ou se é na dedutiva. Fechou? Pessoal, não esqueça de inscrever no nosso canal. Vai deixando um comentário aqui. E eu fiz um curso de imposto de renda. Caso você tenha interesse de aprender ou você que é contador, estudante de contabilidade, tenha interesse de aprender, fazer, ganhar um dinheirinho extra com imposto de renda, deixei no link aqui da descrição. Só clicar lá que tem todas as informações do curso. Forte abraço. Até mais.